Excelentíssima Senhora Presidente, colegas vereadores, público que nos assiste aqui no plenário, você também que nos assiste em sua casa, boa tarde, boa noite. Presidente, quando Neil Armstrong, astronauta americano, o primeiro ser humano a pisar na Lua, quando ele deu o primeiro e último passo da nave, o primeiro passo na Lua, ele falou a seguinte frase, um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade. A humanidade segue de pequenos passos. Essa casa aprovou a lei do vereador Charles, que não é o fim da luta, que não é o início da luta, mas é um grande passo para esta luta em construção de Macabu. A frase do Neil Armstrong vem à minha mente porque a gente sabe, vereador Carlos Augusto, concordo com o senhor, no dia eu falei aqui, essa lei vai ter dificuldade. Alguém soltou um fogo no estabelecimento comercial, culpa quem soltou o dono do estabelecimento. Alguém soltou um fogo numa casa vizinha, o vizinho denunciou. Quem vai dizer claramente quem foi se tiver uma câmara de segurança? É lógico que dificuldades vão existir. Mas não dar o passo seria uma omissão imperdoável. É lógico que os dois lados teriam problemas, mas se tiver que escolher por um problema, como eu disse no dia da votação, que possamos escolher para o lado dos menos favorecidos, ou daqueles que mais precisam, que são os animais, os acamados, os idosos, os autistas, e tantas outras síndromes também com essa característica. Essa casa escolheu o lado correto, em minha opinião. E aí, conversando com o prefeito, na terça-feira da semana passada, na escola de música, estávamos ali numa conversa informal, e ele falava da vontade de atender a lei, vereador Sandro, mas da orientação que tinha em relação à dificuldade da legalidade, de como fazer isso da forma correta. Mas a vontade que ele tinha de poder atender não só essa lei, como dar outros passos, como já demos, por exemplo, com a carteirinha do autista, com a compra da casa para atendimento a alunos de usagens especiais, que tem que avançar agora, porque não basta comprar a casa, tem que botar para funcionar. E tantas outras coisas mais. Passos que foram dados nesse governo, e que, outrora, nós não vimos esses passos. Então, o prefeito tinha uma posição, e de repente, já vou conceder a parte, vereador Sandro, e de repente o prefeito conversa, e pelo que eu entendi, a opção de vetar, e aí pesquisando, conversando, o entendimento de retirar o veto. Eu quero lembrar aqui, como eu falei, a vereadora Natália lembrou, o vereador Charles lembrou, a necessidade de mudar a cultura, muitas vezes. Como diz o vereador Charles, não podemos ficar na idade da pedra a vida inteira. A necessidade de mudar a cultura política de Conceição de Macabu. Porque no primeiro ano de mandato de Valmi, ele foi criticado, inclusive nessa casa. Por que muda de opinião? Por que não é firme? Por que não bate na mesa? Tudo bem, nós estávamos acostumados a esse modelo antigo, arcaico, obsoleto, que o prefeito tem que ser um coronel, que não muda de opinião. Falou, está falado, dono da verdade. E hoje, inclusive, essa casa parabeniza o homem quando ele muda de opinião. Quando ele tinha um entendimento, de repente, passa a ter um outro entendimento, porque o bom líder... Tem uma outra frase que agora, me desculpe, eu não lembro quem é que falou, mas uma outra frase que diz assim, tenho que fazer tudo o que eles me mandam, afinal, sou o líder deles. O líder democrático, ele ouve. Ele vai até as redes sociais e vê o clamor do povo. Ele recebe no seu gabinete e vê o clamor das pessoas. Ele conversa, dialoga. E não querendo aqui ser populista, como já foram no passado, nem coronelista, como já foram no passado, mas eu acho que a gestão tem que ser democrática. A gestão tem que ser participativa. E quero parabenizar a vereadora Natália, e ao vereador Dahl, que ainda cedeu a vereadora Natália na presença da casa, porque quantas vezes essa casa recebeu o povo aqui? O prefeito Valmir Lessa, quantas vezes o seu gabinete, inclusive com o movimento dos autistas de Macabu, quantas vezes ficamos lá juntos, conversando, dialogando, resolvemos algumas coisas, não resolvemos outra, e é assim mesmo, vai caminhando um passo, uma coisa, um dia de cada vez. Vereador Santo, conceda a parte. Obrigado, Silêncio. O que acontece é que a lei, Silêncio, é o que eu falei, a lei, ela é lei, mas ela pode ser emendada. Quando as pessoas começam a ver dificuldades, cabe a gente aqui, ah, como vamos punir? Vamos aplicar punibilidade fazendo através de uma emenda. Vamos emendar a lei. Ah, como vamos fiscalizar? Vamos fazer, chegar a um consenso para fazer isso. Isso aconteceu na lei do seu pai, que é a lei do silêncio, que todos acham que é minha, mas a lei do vereador Códia, inclusive, foi feita junto comigo na época. Ele falou, não, eu vou fazer. E eu emendei a lei. Depois eu trouxe a quantidade de decibéis, um decibelímito, para poder fazer a medição, a medição do barulho, o que pode ser feito também. Então, cabe a esse plenário, a essa casa, fazer, emendar essa lei, para poder transformar ela numa lei viva. Mais dois minutos, Vereador. Eu que parabenizo o senhor pela parte, agradeço a parte por ilustrar, e dando esse exemplo da lei do silêncio, que foi exatamente assim que funcionou. Aliás, meu pai também é autor da lei da mobilidade urbana aqui em Macabu, que só agora foi botada em prática. Quantos anos foi vereador aqui em Macabu, apresentou o projeto na época, se não me engano, o vereador Lucas até trabalhava com ele junto aqui nessa época, e aí agora está sendo colocado em prática. Então, as coisas são assim. Isso é o Brasil, as coisas vão vindo, um passo de cada vez, é normal. Mas esse dia que eu estava com o prefeito na Escola de Música, surgiu uma outra demanda que eu queria trazer aqui. Era uma terça-feira, dois dias depois teríamos aqui o romance musical. A Escola de Música se apresentaria na Casa da Cultura para fazer ali uma apresentação artística, musical, por conta dos dias dos namorados. E aí, estávamos lá, eu, prefeito, secretário da Educação, na época estávamos entregando, inclusive, uma instrumentação nova que o prefeito comprou para a Escola de Música ali. Nós temos vários instrumentos novos, renovando ali, instrumentos que já estavam sucateados, agora instrumentos novos. E aí, eu perguntando para o pessoal, mas vocês querem fazer lá na Casa da Cultura? E eles disseram, não, a gente preferia na praça. Mas por razões burocráticas, não vão poder acontecer, parece que está faltando palco, luz, som. E o prefeito estava lá e ele falou, não, mas deixa que eu resolvo. Era terça, quinta-feira o evento saiu na praça como todos eles queriam. Com luz, com som, com cadeira, com palco. Em dois dias, o prefeito tomou para ele a atitude, falou, vou resolver e resolveu. E é isso que nós queremos. Um macabu que ouça, um prefeito que ouça e resolva, e tome atitudes, e realmente faça por acontecer aquilo que as pessoas querem. Quero parabenizar a Sula, que é a diretora da Escola de Música, pela belíssima apresentação na praça, do romance musical na quinta-feira, os alunos da Escola de Música, os professores da Escola de Música, a secretária de Educação, o Daniel Inácio, que é o diretor de cultura, que é quem está por trás de todos os projetos culturais. Mas não podia deixar de mencionar a participação do prefeito, que é assim que soube da necessidade de intervir, interveio e resolveu essa situação. Fica meu agradecimento, minha gratidão, e minhas palavras na tarde e noite de hoje. Que Deus abençoe a todos nós.